A seguir, Pensando Educação. Livre para todas as idades. Canal Universitário de Piracicaba. Olá, estamos iniciando mais um programa Pensando Educação. Nesta oportunidade, vamos conversar com a professora Letícia Vidor de Souza Reis, coordenadora de História do Nucro Pedagógico da Diretoria de Ensino da região de Piracicaba. O tema é a Lei 10.639, de 2003, que fala sobre a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana. Professora Letícia, essa lei já tem mais de 10 anos. Sim, bom dia a todos. Sim, já tem mais de 10 anos. Mas, infelizmente, eu falo em relação à Piracicaba, que eu conheço, há boas práticas em sala de aula, mas, até onde nós sabemos, infelizmente, a aplicabilidade dessa lei ainda deixa a desejar. O que a lei propõe, professora? Olha, a lei torna obrigatória, nas escolas, tanto da rede particular quanto da rede pública, o ensino da cultura afro-brasileira e da cultura indígena, o que é tremendamente importante, ainda mais no caso do Brasil, que foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Então, o Brasil tem essa dívida histórica com a população afrodescendente, com a população indígena, aí nem se fala, né, que foram os primeiros habitantes aqui. Então, a lei, ela prescreve que, nas escolas, ensino fundamental e ensino médio, seja na rede pública, seja na rede municipal, seja inserido no contexto da atividade pedagógica, a história da África, a história que versa, então, sobre a africanidade. E, Darice, só uma coisa, e também chamar a atenção que, até porque, como eu disse, né, os... que o correto até hoje em dia, vamos dizer, não é nem falar em escravos negros, né, mas os africanos escravizados, para a gente não naturalizar a condição do negro, como se todo negro fosse escravo, que não é verdade, né, essa lei não se aplica apenas, ou melhor, não deve ser... o ensino da cultura afro-brasileira não é algo que só o professor de história deva fazer, né, o professor de língua portuguesa pode trabalhar, por exemplo, com contos, o Machado de Assis, que era negro, com poesias, né, enfim, a geografia, então, nem se fala, porque pode, né, situar nos continentes, então, não é, quero reforçar aqui, que não é algo que só os professores de história devam trabalhar, a arte também pode trabalhar. Sim, na verdade, o tema deve ser tratado de uma maneira interdisciplinar, que perpasse por todos os momentos do processo de ensino e aprendizagem das crianças e dos adolescentes. E a importância dessa lei é, de certa maneira, como você já falou, que é o resgate, não é, da história da africanidade, da história da África. Sim, claro. E algum outro aspecto que você gostaria de ressaltar sobre a importância dessa lei? Eu acho que ela é fundamental por um outro motivo também, né, porque, assim, durante muito tempo se privilegiou a história da Europa. A própria divisão tradicional dos períodos, né, da história, em pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, ela pertence ao século XIX e foi feita pelos historiadores franceses. E se os ouvintes, os telespectadores, né, pensarem bem aonde que fica, nessa linha do tempo, aonde que fica o Brasil, onde entra o Brasil? É como se, o Brasil só vai entrar, então, em 1500, quer dizer, na Idade Moderna, é como se não houvesse Brasil antes disso. Nós sabemos que há milhares de anos havia índios aqui no Brasil. E a mesma coisa em relação à África, porque não se fala em civilização africana, se fala em civilização europeia, quando na África houve grandes civilizações, né, em torno dos rios. E outra coisa, só para finalizar, é que se estuda o Egito como se fizesse parte da Europa e não da África, né. E o Egito, ele é, foi uma civilização riquíssima africana. Se nós observarmos as imagens ali nos quadros, em toda aquela rica iconografia africana, nós vamos ver que os cabelos das negras são frisados, né. O que ainda, vamos dizer assim, reificou mais essa imagem é o filme em que a Cleópatra aparece como sendo branca, né, o filme de Hollywood. Quando, na verdade, sabemos que... Certo, professora. E os professores da rede, no caso da rede estadual que você representa aqui, já tiveram ou tem algum tipo de preparação específica para tratar dessa temática na sala de aula, como ocorre esse processo de preparação do professor? Do professor. Em primeiro lugar, sim, em relação à formação acadêmica desses professores, salvo aqueles que estudaram em boas universidades, aqui mesmo nós estávamos conversando há pouco, ou existe o curso de História da África, no curso de Pedagogia há disciplinas, enfim. Na Universidade de São Paulo há também o curso de História da África, na Unicamp, na Unesp, né. Esses tiveram cursos, quer dizer, tiveram oportunidade na sua formação acadêmica de trabalhar com esse tema. Na diretoria de ensino, nós procuramos, dentro do possível, oferecer, nas nossas orientações técnicas, que, vamos dizer, que são os cursos, né, que são cursos oferecidos pelos professores, no meu caso, pelos professores de História, são cursos do dia inteiro, que são chamados por oito horas. Há pouco tempo, no mês de maio, lá no SESC, eu dei uma orientação técnica, aí são oitenta professores, né, de ensino fundamental e ensino médio, que era sobre a capoeira, no século XIX, que é um tema do meu mestrado, e que, então, eu tenho mais domínio, mas no contexto das relações escravistas do século XIX, no Rio de Janeiro. Isso porque, assim, a capoeira é estudada mais no Rio de Janeiro. E a professora coordenadora de História anterior a mim, que é agora a supervisora, Elaine Brancarion, que é excelente, ela, e eu mesma participei também, ela nos levou a Quilombo, lá no Quilombo, na Comunidade Quilombola, lá no Vale do Ribeiro, nós fomos ao Museu Afro-Brasileiro, é que agora a verba está mais curta, então fica mais difícil. E ela fazia parcerias, e também as bibliotecas das escolas estaduais, por obra e graça e esforço da Elaine, tem muitos livros paradidáticos relacionados ao tema. E, professora, por que tratar desse tema na sala de aula, no ensino fundamental e ensino médio? Olha, eu acho que um dos motivos fundamentais é para resgatar a autoestima das crianças afrodescendentes, porque há pouco tempo, faz muito pouco tempo no Brasil, e ainda é polêmica, que se instituíram as cotas, as cotas sociais para a universidade, e para alunos da escola pública também. Não sei se eles têm uma cota, mas, por exemplo, na Unicamp, na Unesp, eles têm um abatimento na inscrição. Mas, assim, é fundamental, porque uma coisa é uma criança negra, por exemplo, ver na novela uma empregada doméstica. Outra coisa é uma criança, não desmerecendo a empregada doméstica. Mas outra coisa é ver na televisão essa moça, acho que chama Maju, que está fazendo na Globo, recentemente, e que já sofreu, inclusive, discriminação, que está fazendo aquela parte do tempo. ou ver... Ou ver... Bom, sou mais da antiga, mas às vezes é mota, na televisão ou no cinema. Quer dizer, isso traz para essas crianças a possibilidade... Abre novas possibilidades. Então, eu posso ser uma jornalista e trabalhar na televisão. Ou eu posso, sei lá, ser uma grande atriz. Enfim, né? Esse tipo de... Me parece que isso é uma das coisas mais importantes. É. E resgata a história do Brasil. Com certeza. Resgata, vamos dizer assim, a importância da valorização do outro. Sim, claro. Independentemente de cor, de credo, de posição política, econômica, social. Então, acho que essa lei vem nesse bojo, né? Sim, com certeza. De se humanizar e de combater qualquer tipo de discriminação, marginalização, preconceitos que estão presentes na sociedade. Com certeza. Nós estamos no programa, pensando em educação, é uma promoção da UCIP Pira 21. Piracicaba Realizando o Futuro com apoio da TV Unimap e da Rádio Educativa. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Deitado eternamente em berço esplêndido. Ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil, florão da América. Iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida. Teus risonhos, lindos campos, têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida em teu seio, mais amores. Assine a petição pela lei do desmatamento zero. Eu assinei. Eu também assinei. Eu assinei. Abraça essa causa. Assine. Nós estamos retornando com o programa Pensando a Educação. Uma promoção da UCIP Pira 21. Piracicaba Realizando o Futuro com apoio da TV Unimap e da Rádio Educativa. No programa de hoje, conversando com a professora Letícia, coordenadora de História do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino da região de Piracicaba. O tema é a lei que trata da obrigatoriedade de inserção do tema Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana nas escolas de Ensino Médio, Ensino Fundamental e também do Ensino Superior. Professora Letícia, esta lei, de alguma forma, ela contribui para a superação do preconceito? Sim. Ela contribui e ela é fundamental. Uma vez que nós sabemos que aqui no Brasil a denúncia do preconceito é muito difícil a denúncia do racismo, desculpa, é muito difícil de ser feita. Embora seja lei, isso é inafiançável. Portanto, a prática do racismo pode levar alguém à cadeia. Porém, como o saudoso sociólogo Florestan Fernandes dizia, o grande preconceito no Brasil é nós dizermos que temos preconceito por causa da chamada democracia racial, que, como todos nós sabemos, é pura fantasia. quando os meus alunos perguntam sobre isso, mesmo, enfim, na universidade, eu sempre falo com certeza qualquer um aqui conhece piada racista, que compara o negro a macaco, etc. Portanto, o maior, quer dizer, uma grande contribuição dessa lei tornar conhecida a cultura afro-brasileira e, como eu havia dito antes, mostrar que, na África, houve grandes civilizações. E com uma história belíssima. E com uma história belíssima. conhecida. Com certeza. Até para desmistificar. Sim, com certeza. A África que o senso comum das pessoas identifica não é a África real, a África da história, a África verdadeira. Tá, até aproveitando para quem quiser, existe disponibilizado, é só procurar no Google, uma coleção excelente, A História da África. É uma publicação conjunta da Editora Ática com a Unesco. Ela tem também, aqui na Unimap, tem escrito, impresso, mas existe disponibilizado na internet. Chama-se História da África. Se não me engano, são seis volumes, não sei, e é o que de melhorar, então é só sobre a História da África. É só, então, baixar no Google. Baixar no Google. Sim, sim. Professora Vitícia, um dos aspectos aí da cultura afro-brasileira é a capoeira. Sim, sim. Que foi seu tema de mestrado e você está com o livro aqui para apresentar. Poderia descobrir um pouquinho sobre a capoeira, mostrar seu livro, fique à vontade. Pois não. A minha dissertação de mestrado, assim, eu privilegiei, a minha, o meu mestrado em História e o meu doutorado em História e o meu mestrado e o doutorado em Antropologia. Eu cursei na Universidade de São Paulo, tudo isso. E eu, portanto, tenho essa formação ao mesmo tempo de historiadora e de antropóloga. E a minha dissertação de mestrado, eu mesclei um pouco essas duas formações, mas não tive em nenhum momento a pretensão de fazer a história da capoeira, porque o meu objetivo central era, eu estava focada mais na antropologia. Trabalhei com a capoeira carioca, porque é, até hoje, a que está melhor documentada. e o que, assim, de fundamental, me parece assim, é que a capoeira, assim como as outras manifestações culturais afro-brasileiras, assim como o samba, como as religiões afro-brasileiras, a dança afro, o movimento está centrado nos quadris, a ginga, portanto, no baixo corporal e não no alto corporal. A capoeira, ela é, assim como essas outras manifestações, ela é, ela se mantém em grande parte devido à tradição oral, e aí também é uma coisa importante, fundamental, porque durante muito tempo se privilegiou as fontes escritas, né, mais na, embora haja fontes escritas na África, no continente africano, que muita gente pensa como se fosse um país, é um continente, né, lá há fontes escritas, mas há fontes orais que são tão legítimas quanto elas, né, há os griots, que são os contadores de história, que são verdadeiras bibliotecas ambulantes, né, então a capoeira, isso também foi uma coisa, foi algo importante, assim, que eu quis resgatar, ela também traz a tradição oral consigo, né, e também uma coisa importante é que a capoeira, eu faço uma leitura, aí entra a parte de antropologia, uma leitura, vamos dizer, eu procurei fazer uma interpretação dos movimentos corporais da capoeira, buscar uma gramática nesses movimentos, as regras, quero dizer, e a regra principal na capoeira, vamos dizer, ou pelo menos uma das principais constantes, assim, é, como eu havia falado, a ginga, né, por que isso? Porque a ginga, ela possibilita que ao mesmo tempo o corpo do capoeirista dance e lute, né, portanto, a capoeira por meio da ginga, ela torna-se ambígua, ambivalente, então ela ao mesmo tempo uma luta e uma dança. Professora, vamos falar da exposição Maurício Pestana, que acontece agora no Sesc, são o quê? 30 anos de arte pela igualdade racial. Isso, essa exposição, ela vai acontecer aqui no Sesc de Piracicaba, na quarta-feira, dia 15 de julho, às 8 horas, no Salão de Exposições no Sesc, né, O Maurício Pestana, ele é, ele denuncia nas suas charges, no seu trabalho em geral, ele denuncia as desigualdades, atos de injustiças sociais e raciais do dia a dia, do cotidiano do brasileiro. O Maurício Pestana atualmente é o secretário municipal de promoção da igualdade racial da cidade de São Paulo. Ele está há muitos anos aí na praça, trabalhou no jornal Pasquim, jornal de oposição, e ele, atualmente, ele é o diretor da revista Raça, que é uma revista voltada, quer dizer, para todos, mas mais diretamente para o segmento negro da população, por causa da sua especificidade, então, por exemplo, em relação às mulheres, à propaganda sobre a maquiagem negra, etc. e ele se destaca justamente pela luta pelos direitos humanos, pela cidadania plena, o trabalho dele é conhecido no exterior, também. Ele é uma referência, na verdade. Ele é uma referência, ele é uma referência. E ele, além de editor e tal, ele também é escritor, provavelmente trará os livros, alguns livros aqui para o SESC. E os professores, os professores de ensino médio, ensino fundamental, especialmente, então, os professores de ensino médio fundamental, de alguma maneira eles poderiam aproveitar a exposição e repercutir isso em sala de aula? De que maneira eles poderiam fazer? Pois é, o Maurício Pestana, ele é o autor da cartilha pela igualdade racial, e isso vai ser, porque quem está promovendo é o SESC de Piracicaba e o coordenador cultural que chama-se Francisco... O Chico. O Chico. É o Chico. É. O Chico do SESC. O Chico do SESC. Ele vai... Já conversou lá com a assessoria do Pestana, então, ele vai trazer versão impressa dessa cartilha. Isso vai ser distribuído para todas as escolas da rede estadual e da rede municipal também. Confia no dia, professora. Pois não, vai ser no dia 15 de julho, o horário é 20 horas, é grátis, quer dizer, vai ser a abertura da exposição. Da exposição, sim. Isso. E a exposição vai ficar vários dias? Vai. vai ficar vários dias. Para quem quiser conhecer mais o Maurício Pestana, procura no Google. Eu tenho aqui... Bom, tem o link dele, né? Não sei se vale a pena falar no ar. Pode falar, pode falar. É, www. Depois, tudo junto, mauriciopestana, sem acento, mauriciopestana.com.br. E aí, por aí, dá para conhecer a obra desse cartunista, escritor, secretário. Muito bem, fica aí o convite para os professores da rede pública, da rede municipal, da rede privada, participarem deste evento do dia 15 de julho, abertura da exposição 30 Anos de Arte pela Igualdade Racial. E, a partir da exposição, levar para a sala de aula essa discussão, esse resgate da cultura e da história afro-brasileira. E, de acordo com a lei de 2003, que procura promover no ambiente escolar, no ambiente universitário, o tema da africanidade e o resgate da história da África. No programa de hoje, nós conversamos com a professora Letícia, a quem nós agradecemos, coordenadora de História do Núcleo Pedagógico da Diretoria Regional do Ensino. O programa Pensando Educação é uma promoção da UCIP Pira 21, Pira Sicaba Realizando o Futuro, com apoio da TV Unimap e da Rádio Educativa. A oportunidade de participar aqui desse programa, um grande prazer. Outros programas, vocês podem acessar, o link que está sendo projetado e participar dos nossos programas que vão ao ar na sexta-feira à noite, no canal 13 da NET e no sábado pela manhã na Rádio Educativa. Até o próximo programa. Música 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 Legenda Adriana Zanotto